Triste, louco ou má Será qualificada ela quem recusar Seguir receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeitar Bem conhecida, receita Quem não se adore Aceita que tudo deve mudar E o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar Ela desatina Desatou Nós vai viver só Ela desatina Desatou Nós vai viver só Eu não te define Eu não me vejo na palavra permear Alvo de caça conformado a vítima Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada Ver cores nas cifras e a vida em pintar Um homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar Um homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar Ela desatinou, desatou, nós vai viver só Ela desatinou, desatou, nós vai viver só E o homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar O homem não me define, minha casa não me define Minha carne não me define, eu sou meu próprio lar Ela desatimou Vai viver só